Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Caiova, tô na pegada, a expectativa é pra um grande jogo. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A França está pronta. Lohi no gol. Delberdandes entra jogando com Pavard nas laterais. Tio Amiri aparece com o Mbappé, os dois mais abertos. E ainda tem Giroud comandando o ataque. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Eles entram em campo com o time no 4-4-2. Sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo pras duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Tio Amiri com a bola. É pra fazer! Olha o voleio! E pegou! Tem sobra! Tem sobra! Arrisca, faz o corte. Vem pelo meio. Pegou o goleiro! Pressão! A saída de bola! Quero ver! Pega o goleiro! Boa defesa! Escanteio cobrado na área. Norrie, tranquilo. Mbappé pode arrancar pela ponta. Tem liberdade. Olho nele. Mandou lá na segunda trave. Meu Deus! Golaço! Gol! Espetacular! Que chicotada na bola! Está aí o replay do cruzamento para a área. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Antônio Griezmann. Duke. Falta! Leira vantagem. Só que não. Não houve vantagem. Falta marcada. Sobe a placa. Teremos mudança. França recupera a posse. Tem espaço para jogar, quem sabe, o contra-ataque. Guzman de Belém. Defendeu impedindo o gol. Escanteio curto. Vai soltar o míssil. Defesa tranquila. A bola vinha de longe. Previsível. França no ataque. Trabalhando a jogada. Quero ver. Errou o passe. Deu de presente. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Opa! Esquece a vantagem. Volta a origem do lance. Falta marcada. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Olha o corredor por ali. Jogo parado. A juíza marca impedimento. Mas olha. Foi no detalhe. Corta, Rabiô. Aparece bem. Estava ligado. Preciso para cortar o passe. E recuperou no ataque. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Fica de graça para o goleiro. Griezmann com espaço dessa ladeira. Defendeu do mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Bateu Griezmann. Está na área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Dembélé ignora a marcação. Cruzamento na área. Para o empate. Aí não. Tem goleiro. Fácil defesa. Falta pouco para o intervalo. Jogo disputado. A França vai levando a melhor. Caioba. O ataque foi eficiente. Marcou o único gol do jogo até. Griezmann. Olha o gol. Defendeu o goleiro. Evita o doblete Caio. O goleiro está deixando claro que não vai entrar todas não. Atenção. Cobrou. Joga na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Griezmann cruza para a área. De bicicleta. Sem pedal. Com pneu furado. A bola passou sem perigo Caio. De bicicleta é sempre mais difícil. Tem essa possibilidade de isolar a bola. Valeu pela iniciativa. Mas acabou pegando mal nela. Griezmann vai ganhando o campo. Griezmann cruza na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Opa. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Faltou um pouquinho. Lateral. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Errou mal. Ela sai. Tiro de meta. Corta o passe. Bem a defesa. Precisa no lance. E é para fazer. Pegou. Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Vem a batida do escanteio na área. Griezmann tem espaço pela ponta. Pode avançar. Que chance do Griezmann. Chicotada de primeira. Gol! De voleio. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí vem um bate pronto muito bem executado. Uma batida indefensável. Trila o Mapito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Albaites Stadium. Intervalo de jogo. O Griezmann está jogando demais. Está inspirado hoje. Dá para ver aí nos números que ele está com... Começa. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Cochilou. O cachimbo caiu. Vai descendo com a bola. O cruzamento não dá em nada. De graça para a defesa que agradece e sai com a bola. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Salva a cara a cara, Caio. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Griezmann, escanteio cobrado. Estava ligado para a... Carimba, o travessão. Chance perdida. Não deu em nada. O goleirão deu muita sorte agora, Vilani. Foi por pouco que a bola não entrou depois de tocar na trave. Tentar uma posse da bola. Se atrapalhou. Por ali perdeu a bola. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Está ligado. Pode partir. Está com espaço. Ampapê. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Golaço. Ah lá, Caio Ribeiro. Eu me lembro, Caiova, há bons tempos. Eu gostava de fazer gol de voleio, mas nada se compara ao ídolo Bebeto. Saída de bola. Vitória maiúscula da França até aqui. Três gols de vantagem. Lateral está livre. Pode carregar. O cruzamento para na defesa. Faltou o capricho. A chance é boa. Será que é agora? GOL! Uma atrapalhada. Ele mandou contra o próprio gol. Não foi bem. E mandou contra o próprio patrimônio. Gol contra a vilãe. Ninguém quer fazer. Mas acontece. Não perca a conta. Gol é a da 4 a 0. Toca. Entrega a bola de presente. Bote preciso na bola. Acaba cedendo o lateral. Substituição para oxigenar o time. Gol, gol, gol. Mbappé sai da marcação. A jogada parecia boa. Não deu certo. Mui. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Corredor livre para a França. Defende o goleiro. Esperto acompanhou certinho a trajetória. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Tem alteração na França. Griezmann. Griezmann. Eles desperdiçam a posse. Impedimento marcado. Parece que vai tirar a mãe da forca. Partiu muito cedo. Partiu rápido demais. A juíza estava ligada. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Adrian Rabiot. De longe para o gol. Sobre o gol. A bola vai embora. O gol não sai. A gente se aproxima do final do jogo. Bela vitória parcial da França. Caio Ribeiro. Fizeram prevalecer a sua força ofensiva. E não perdoaram as falhas da marcação adversária. A goleira. Linda ponte do goleiro. Defesa. A França vai mexer. Duas caras novas. Escanteio. Está na área. Finalização nas mãos do goleiro. Pega o goleiro. Sem dificuldade. Preciso para cortar o passe. Mui. Foi falta. Mas tem vantagem. A bola não para. A bola não para. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Para o gol. Bateu. Bem no lance. Pega o goleiro. Parou. Parou. Atenção. Substituição. Sai o escanteio. Dá um tapa na bola. Manda sobre o gol. É escanteio. Tem pressão. Novo escanteio. Novo escanteio. Novo escanteio. Vem no escanteio. Bola cruzada na área. Bloqueia. Trava a bola. Mbappé. 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 Pode arrancar pela ponta. Tem liberdade. Olho nele. Gol! Mais um. Para a festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. Fantasem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Olha só. Bola enfiada. Para fazer Griezmann. A queimar roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto. Vilani, ele foi bem demais. Griezmann. Escanteio cobrado. Fim de jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Boa atuação. Um dos destaques do time, Caioba. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Boa atuação. Boa atuação. Boa atuação. Boa atuação.